Só a Sheilinha, só a Sheilinha quer ser perfeita junto com o papai. Eu só quero ser perfeita, eu sou uma gatinha eleita, eu sou a Sheilin-Lin. Dig, dig, joy, dig, joy, boboy, vem jantar comigo. Dig, dig, joy, dig, joy, boboy, vem encher o pochinho. Nossa, deve estar tremendo um pouco a câmera, né, velho? Deve. A gente vai jantar hoje e eu vou mostrar a receita descoberta que eu fiz, hein, Bob? É, qual? Agora, gol, a que a gente tá comendo há três dias seguidos. Tô fingindo que eu não tô ligado, viu? Gente, é o seguinte, vocês vão aprender hoje a fazer a coisa mais fácil de vocês. A melhor batata rústica, isso mesmo, fecha a porta do banheiro e aí da lavanderia. Que assim a gente começa a gravar essa casa zoneada. Não gosto de zona, viu? Que não é a casa da vovó zona. Gente, a melhor batata rústica sem forno, sem óleo, sem gorduras transgênicas. Gostou? Aham. Bom, vamos fazer logo, sem enrolação. Mas tem que ser batata... Não, não precisa. Não? Hoje eu, por exemplo, vou usar essa daqui. Mas você já fez com essa alguma vez? Já, a de hoje do almoço foi com essa. Ah, então ficou bom. Ficou. Eu acho que com essa fica a mais saborosa. Aquela batata asterisco. Asterisco. Asterisco, né? A batata asterisco pra fritar, que é a rosa, ela é muito seca. Então eu gosto dela pra fritar no óleo. Agora na air fryer, essa aqui fica show. Show. Que é a batata normal. Ó, gente, tô aqui com as batatas lavadas. Com as batatas lavadas. Então a gente vai cortar elas naquele tamanho de batata rústica, né? Então eu corto assim na metade, aí eu corto assim. Aí a gente vai cortando assim, ó. Pra ela ficar desse jeito. Só que assim. Assim eu acho muito grossa. Pra ela ficar mais crocante. Não ficar tão molenga por dentro. Eu vou passar mais uma vez a faca aqui. E vou deixá-la mais fina, tá vendo? Mais ou menos assim. Dessa vez eu não vou partir no meio. Vou deixar ela inteira, tá bom? Tem que tomar cuidado que essa faca é nova. Eu não quero cortar as mãos, né, Bob? Você quer? Cuidado, amor. Todo dia você corta a mão, né? Todo dia eu corto. Todo dia eu me machuco um pouco. Um pouquinho de nada. Ó, agora pra temperar, gente. O tempero é o segredo. Porque isso dá um sabor maravilhoso pra batata. Pra duas batatas eu uso uma cabeça de alho. Uma cabeça de alho? Uma cabeça inteira, né? Um dente, caramba. A cabeça é aquele negócio inteiro. Ó, um dente de alho. Aí você pode cortar como você quiser. Eu corto assim. Porque ele tá crocante. Nossa, eu amo. Fica crocante? Fica que você não sente, né, o alho. As duas vezes que eu comi alho, tava mole, sabe? Só porque você é chata, né? Não. Que eu não gosto de alho. Eu senti aquele gostão de alho, sabe? Eu amo. Ele fica bem crocantinho. Aí, ó, vou botar um azeite. Que é mais saudável que óleo. Bota. Mas assim, óleo não é pra temperar, né, amor? Não. Mas tipo, mais saudável que óleo quando você vai fritar no óleo, né? Mas você tá usando air fryer, né? Tô. Inclusive isso aí, né? Hã? Calma, conta pra galera. Não. Vem aqui contar. Eu não tenho nada. A inovação. Gabrielinha inovou. Inovou a air fryer, galera. Ela colocou óleo na air... Na air fryer? Claro que não. Temperou a batata com óleo. Não, é porque tinha acabado o azeite. Tipo assim, ah, eu não vou colocar azeite, então eu vou colocar óleo. Pra temperar, que não, né? Nossa, tu bermeia. Ah, vai, Carol. Então tá, gente. Voltamos aqui, tá? Só você pra usar air fryer com óleo, né, amor? É. Então, óleo não é pra temperar. Sabe uma coisa que às vezes eu erro? Erro, mas erro de verdade. Sal. É. Eu coloco óleo na salada, lembra? Você colocava? Não, eu erro. Errei e errava. Lendo. Tipo assim, óleo não é pra temperar nada, sabe? Não, mas você colocava tipo, ah, acabou o azeite, vou botar óleo? Não. Eu pegava sem querer, às vezes no pote tacava. É, óleo... Você já comeu várias vezes salada com óleo, sabia? Por isso que eu não deixo você temperar mais nada. Falou que temperou batata com óleo pra colocar na air fryer. Foi o frango. Frango com óleo pra air fryer. Foi um fio de óleo que eu botei no... Pra quê? Pra dar um negócio ali no tempero. Vai. Então o quê, minha filha? Você também fazia isso. Ah, não, me respeita. Me respeita você. Ó. Eu sou saudável agora, amor. Eu sei. Gente, vamos ver quanto tempo ele vai aguentar, hein? Ó, tô há três dias sem comer doce, hein? Tá. Três dias sem comer doce. A minha ideia é não comer. E olha que chegou um Lindt aqui, hein? Inclusive, ó, esse quadro aqui é do press kit deles. A Lindt mandou aqui um negócio bem no dia que eu comecei a fazer. Já veio um potão da Lindt aqui. É. Ó, já botamos alho, azeite e sal. E aí eu vou pôr um pouco de coloral. Ó, bem pouquinho assim. O que que é coloral, hein? O nome já disse, ele vai colorir o alimento. Mas só pra colorir? Uhum. Não é possível. Ah, eu não sei se é só pra colorir, gente. Minha avó usava muito isso no tempero. Eu simplesmente consigo... Você não sabe o que você tá fazendo? Eu sei que colore o alimento. Coloral. Você não sabe? Porra, eu só coloco coloral pra colorir. Se tiver alguma outra função, a galera que sabe, conta aí. Não enche no saco, velho. Don't bother me, ok? Se tivesse colorante aqui, você colocaria também? Não, coloral... Comestível? Coloral é um negócio natural. Dá um gostinho? Vai pesquisar? Eu vou. Pra que será que serve, né? Vamos colocar coloral. Condimento e colorante de cor mais ou menos vermelho. É feito de pó de pimentão seco. Ah, então deve dar um gostinho também. Acho que nem deve dar, mas ele dá mais cor. Eu gosto. Se você não quiser... Gente, não coloque, mas eu coloco e tipo... Não, mas esse aí eu nunca entendi mesmo. O nome dele é justamente porque ele dá cor, né? É. É bom pra fazer frango. Ó, gente, ficou assim. Vocês podem pôr tipo uma cebolinha, o que você quiser a mais. Você põe sal já? Já. Eu queria colocar outros temperos, mas eu não tenho aqui. Coloca aí. O que que é isso aí, ó? Esse daqui é tipo... O que que é isso aí? Açafrão, páprica, sei lá. Gabrielinha na cozinha. É o negócio que eu comprei que eu vi... Ele tem canela. É tempero de comida indiana. Será que não vai ficar bom? Não, porque ele fica adocicado. Eu não gosto. Ó, aí a gente vai botar no air fryer, só que agora você não vai mostrar nosso air fryer por dentro, tá? Por favor. Nosso air fryer é lá. Caso de polícia. Olha o que que aconteceu. Meu Deus do céu. Se a polícia ver isso aí, ela vai achar que tem um crime. Que ia acontecer algum crime aí dentro. É porque, sabe o que aconteceu? A gente foi usando e demorava pra lavar o air fryer. A gente demorava pra lavar, mas tipo, alguma seguidora falou aí como que lava, a gente tentou fazendo. Tentou com bicarbonato e... É porque eu já tava num nível podre já. Mas é que já tava num nível que descascou, tá ligado? E aí não sai mais. Perdeu todo o teflon. Deflon, né? Deflon. Ó, tá. Fica quietinho, agora eu vou falar outra coisa. Gente, vou deixar a batata 10 minutos no air fryer. Daqui a pouco eu vou pegar os filézinhos de frango e colocar, porque a gente vai fazer batata com frango já. Sim. E o filé demora menos tempo pra fazer, então você tem que colocar depois, senão ele vira uma pedra. Senão ele perde muito a água, por isso a gente botar a batata primeiro. Ah, uma coisa que você pode falar pra galera, amor, que você tá pensando em fazer pão, né? Não é pra você contar tudo isso. O Bob tá tirando sarro de mim, gente, porque eu quero fazer pão. Não, é que você tira sarro de mim das minhas construções e agora eu tô descontando na cozinha. É, cada um tem a sua especialidade. Falou que vai fazer pão, hein? A gente tá querendo parar de comer alimentos super processados. O pão é um deles, porque eles têm muitos processos, né? Muitas químicas. É, muitas processas químicas. É, e aí não é saudável. Mano, eu amo comer pão de forma com maionese, velho. Maionese. Maionese. Nossa, eu vou perder isso. Eu tô de abstinência de pão. Não, calma. Eu vou fazer o pão e a maionese. Vai ficar gostoso igual o meu bolo. Meu Deus do céu. Não, calma. Não. Calma aí, fica aí. Olha só o que eu fiz hoje. Eu fiz patê de ricota com azeitona e cebolinha. Aham. Ficou bom ou não? Ficou. Não, não, não. Pera aí, você hesitou. Eu te conheço. Não gostou. Não, não. É que eu acho que o patê de azeitona fica melhor com azeitona aquela roxa. Preta. Essa azeitona, ela é muito forte o gosto. Ela tem um gosto muito específico daquele líquido da azeitona. Então aí o patê não fica aquela coisa, né? Então você não gostou. Não, eu gostei porque eu gosto de azeitona, então eu comeria. Mas eu acho que ela é muito pesada. Tá. Beleza. É só pra falar se gostou do meu patê, independente de cuidar, falando de outras coisas. Beleza. Mas a gente vai se especializar melhor na cozinha, né? Não, eu vou fazer pão. Vocês vão ver que vai dar certo. O pão demora pra fazer, sabe, né? Não, eu vou fazer um pão simples. Mesmo pão simples. Não, eu não vou fazer pão de padaria, aquele que tem que deixar ir fermentando e bibi bibi babababa. Fermentação natural, você vai fazer um pão lá. Não, não, eu vou fazer um pão simples. E esse não é ruim porque justamente você vai usar o fermento em pó que é químico. Não, eu vou usar fermento de pão, mas é uma forma mais simples de fazer pão. Não precisa ser aquela forma artesanal. Entendi. Vamos ver, galera. Eu vou te zoar agora, amor, por causa das minhas construções. Você me zoa? Eu sei. Zoou a minha cômoda lá de cama, né, amor? Ah, eu gosto dela. Ficou pronta aí? Não, eu vou pôr mais alho, porque não foi. Colocando alho? Estou. Olha como fica aqui, mostra pra galera. Mas o alho, amor, ele não... Ele frita assim. Não frita direito, né? Ele fica crocante, você vai ver, ó. Ele cozinha. Tá vendo como tá, galera? Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai estar crocante. Ó, 15 minutos. Ó como elas já estão sequinhas. E olha o alho que eu falei pra você. Como que o alho não frita, amor? Olha aqui. Deixa a gente ver. Tá pritinho? Nossa, sério, o alho assim é um pouco. Bonito já. É, mas ainda não tá pronta. Sim. Ó, tá grudando tudo aqui, meu. A gente tem que comprar outra airfryer. Ou outra panelinha. Gente, vocês sabem se vende outra... Só essa parte aqui, ó, de dentro? Acho que não vende não, mano. Aí eu vou botar todo o frango aqui. Também já tá temperado. Tá no limite já, hein, Bob? E aí eu vou deixar mais 15 minutos. Massário forte. Aê, é isso que eu tô falando. Mas eu comi puro, velho. Comi puro. Mas se ele tá aí, eu vou comer uma hora, né? Ó, 15 minutos aqui. Não vamos discutir por causa do ar. Olha só a nossa batata. Olha isso, gente. Cara, muito bonito, hein? Tá ouvindo o barulho da crocância? Olha aqui, ó. Ó. Delicinhosa. Eu vou colocar tudo aqui. Opa. Eita. Tira só. Vamos jogar tudo aqui, ó. Essa porcaria dessa airfryer grudou tudo, meu. Meu Deus. Tô triste. Não pode fazer isso. Estraga a batata, amor. Não puxa com muita força, não. Não tô puxando. Tô desgrudando. Não, tudo bem. Batata com frango. O frango ficou quase da cor da batata, ó. Você quase não consegue achar a batata aqui. Mas olha isso aqui, ó. Ela quebrou porque grudou, né? Na... Ó. A crocância. Hum. Nossa. Sério. Fica muito boa. Ó, o alho tá aqui. Eu só esqueci de colocar pimenta. Mas se você botar uma pimentinha no reino, fica muito boa. Experimentar. É. Mete bronca. Boa, né? Mano, fica muito gostosa. Quem for reproduzir, gente, me marca lá no Instagram. É muito fácil de fazer. E olha essa batata, bebês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.